Gênesis capítulo 42 E mantenha sua Bíblia aberta em Gênesis 42 versículo de número 24 Gênesis 42, 24 A igreja achou A palavra diz assim, depois nós vamos dar um passeio aqui para o Gênesis Diz assim E retirou-se deles, e o que? Chorou depois, tornou-lhes, falou-lhes Tomou a Simeão dentre eles, amarrou-o perante os seus olhos Agora Gênesis 43, 30 Abre aí, Gênesis 43, 30 Louvado seja o nome de Jesus Gênesis 43, versículo 30 E José apressou-se Porque o seu íntimo moveu-se Para o seu irmão E procurou onde chorar E enviou e entrou na câmara E chorou ali Essa palavra Vem nos trazer A lembrança Das lágrimas de José Você sabe quantas vezes José chorou Depois que se tornou governador do Egito Que a Bíblia registra Sete vezes Ele chorou Depois que se tornou governador A Bíblia vai narrar que José Era um filho muito amado de Jacó Ao seu pai Era o filho de confiança dele Porque José Era o penúltimo filho Porque depois viria Benjamin Mas era um filho da velhice Jacó Concebeu José com a sua esposa Já quando ele era um homem de idade E por ver José Sempre muito correto Muito direito Pedia a José Que fosse olhar seus irmãos no trabalho E lá José chega lá E os irmãos colocam ele numa cisterna E passando os mercadores Que iam para o mercado escravo do Egito Venderam José Agora imagine as lágrimas José na cisterna José amarrado Puxado por cavalos Ou outros escravos Sendo levado para o Egito Agora imagine José no escravo Lá no mercado escravo egípcio Você sabe como é que as pessoas faziam lá? Você já viu algum filme Como é que se examinava os escravos? Chegava no escravo Abria a boca Olhava para os dentes Abria os olhos Para ver se aquele escravo Tinha saúde bucal Se ele não tinha Dentes cariados Para não ter dor de dente Não poder trabalhar Viu o escravo Como instrumento de trabalho José sai da casa do seu pai Onde era muito amado E agora vai para o Egito Como escravo E lá no Egito Coube ao comandante do exército de Faraó Comprar José como escravo Mas José não foi um escravo comum José tornou-se o mordomo mó Da casa de Potifar Sabe o que era isso? Deus honrando a fidelidade dele Porque o crente Irmãos Onde ele estiver Deus coloca ele por cabeça Onde ele estiver O crente é chamado por Deus Para liderar Para ser sal E luz E lá José Passa por aquele processo Da mulher de Potifar Querer seduzi-lo E mais uma vez Por fidelidade Ele foge E essa segunda capa de José Que sina, hein? A primeira capa Que causou inveja A seus irmãos Levou ele à cisterna E ao mercado escravo, pastor E a segunda capa Levou ele à prisão Arrancaram as duas capas de José A primeira capa Foi levada a Jacó E não sei se os irmãos sabem Quem terminou a capa Foi Jacó Porque a mãe de José Começou a capa Mas não terminou Mas Jacó terminou E a capa é devolvida Para Jacó Manchada de sangue Com a notícia Que José Tinha sido vítima De feras selvagens Predadores tinham matado José Imagine a tristeza De Jacó E a segunda capa A segunda capa É apresentada A faraó Como prova De uma infidelidade Que ele não cometeu E ele é levado À prisão Mas na prisão Quem é fiel Deus coloca Por cabeça José na prisão Interpreta o sonho De dois homens Que trabalharam Para a faraó A um ele diz Que ele será executado E a outro ele diz Que ele será reconduzido À cozinha de faraó Porque quem é de Deus Não mente Mesmo estando na prisão Ele diz Você vai morrer Você vai ser executado Agora você O faraó Vai chamar Para se vir novamente E José É esquecido Aquele copeiro Esqueceu José José Continuou na prisão José disse Lembre de mim Porque você vai sair daqui José sabia Que a profecia de José Não era dele Mas era de Deus Na vida daquele copeiro Mas o copeiro esquece Mas Deus dá um sonho A faraó Que nenhum adivinho De faraó Nenhum mago Daquele reinado Conseguiu interpretar E o copeiro Diz lá na prisão Tem um jovem lá Que é muito usado Por Deus E faraó Manda chamar ele E ele sai da prisão Toma um banho Troca de roupas Se apresenta a faraó E quando ele interpreta O sonho Deus revela Ao coração de faraó Pastor Gabriel Que aquele sonho Que ele estava interpretando Era a verdade Era um sonho profético Que Deus deu a faraó E José interpretou A profecia Das vacas magras Vacas gordas E faraó Diz uma palavra Forte para José Diz a ele Você vai ser Governador do Egito Eu só serei Maior do que você Quando eu estiver No trono Ele estava dizendo Todos vão ter Que te obedecer Porque Deus Sempre coloca Por cabeça Quem é fiel E José Começa a reinar Cheio de poder Mas a angústia No coração dele Era grande As marcas Do passado Eram fortes José se lembrava Do seu pai Do seu irmão Benjamin José era um filho Que sentia Saudade da sua mãe E sabia Que ela tinha Morrido no parto Ele sofria Com isso Ele sabia Que seus irmãos Não eram fiéis Ao seu pai E ele queria Estar perto do pai Mas agora Ele era governador Do Egito Olha o meio Que Deus achou Para aproximá-los Aí o que foi Que Deus fez Deus colocou José No governo Do Egito E colocou A fome Nas terras De Israel E eles tiveram Que vinha aonde No Egito Falar com quem O sonho Que Deus Tinha dado A ele Lá atrás José Disse Eu tive um sonho E no sonho Você estudisse E ajoelhava Na minha presença Até o senhor Papai Jacó disse Até eu Você é doido José Você não tem juiz Não Porque O patriarca Da família Exercia Um poder Muito grande Sobre a família Mas era o sonho Que Deus tinha dado A ele Um sonho Que veio a se cumprir No trono Do Egito Quando eles chegaram lá Todos tiveram Que ajoelhar Perante ele Até Jacó Porque fazia parte José não queria Mas fazia parte Tinha que ser assim E respeita a autoridade Que ele era E nessas sete vezes Que José chorou José chorou Lembrando que tinha passado Da traição Dos seus irmãos A palavra vai dizer aqui Que ele chegou até A mandar amarrar Um irmão dele Ele chegou até A colocar alguma coisa Dentro da comida Que eles iam levando Para acusá-los De roubo Para castigá-los Ei Mas quem tem promessa De Deus Não tomem suas mãos A justiça E entrega Para Deus fazer E José Permaneceu firme E José Casa com a mulher Muito importante A filha De um sacerdote Egípcio E nascem Seus filhos Os seus filhos Que deveriam ser Alegria E ele coloca O nome de um Esquecimento Ele estava dizendo Eu preciso esquecer Eu preciso esquecer Porque mesmo sabendo Que Deus me colocou No governo do Egito Não saiu do meu coração A raiz de amargura Por todo o sofrimento Que eu passei Por cada passo Que eu dei no deserto Vindo aqui Para o mercado escravo E o outro Ele coloca Deus me fez prosperar Na terra da minha angústia Efraim Manassés Era o nome Dos filhos dele E agora José Governador do Egito Passa por cima Da dor Passa por cima Do sofrimento Passa por cima De tudo E perdoa Seus irmãos E há uma passagem Forte na Bíblia Muito forte Foi quando Jacó morreu Os irmãos Ficaram com medo Disseram Agora ele Ele manda matar a gente Um por um Manda arrancar a cabeça Papai morreu E quando eles estavam Pensando isso Sabe qual foi a resposta De José? Não se preocupe Eu vou cuidar De vocês E dos seus filhos Ele estava dizendo Eu cuido de vocês E da sua descendência Sabe por quê? Porque quem Deus Coloca por cabeça Sabe que não é Para pisar em ninguém É para fazer o bem Não é para pisar em ninguém Não é para humilhar ninguém Porque isso não faz parte Do feitio de Deus E José chega ao ponto Do pai dele falecer E ele vai levar O pai dele Uma grande caravana Acompanhada pelo exército Do faraó Para sepultar Jacó Nas terras de Cana As terras que Deus Tinha dado a Jacó E volta para o Egito Com seus irmãos Porque eles já tinham Terras boas O faraó tinha dito a José Dê as melhores terras Do Egito Para seu pai Então ficou para os irmãos dele José tornou-se rico Poderoso Importante E durante a sua vida Ele mandava no Egito Ele era um homem Que dava as ordens Tudo que tinha que resolver Fala com José É José É com ele O faraó Não O faraó disse Olha Só quando estiver no trono Fora do trono Quem manda é José José que resolve E o que ele faz O faraó não diz mancha Fique tranquilo Faça o que ele mandar E um dia José com todo este poder Com toda esta pompa José com toda a riqueza Que ele tinha no Egito Ele chega onde estão Seus irmãos reunidos Seus sobrinhos As cunhadas Seus filhos Sua esposa E olha o que ele diz Eu sei Que Deus Vai tirar vocês daqui Ele estava dizendo Aqui não é nosso lugar Nós estamos aqui Na prosperidade Porque Deus Faz crente prosperar Até na presença Dos inimigos Ele disse Eu sei que Deus Vai nos tirar daqui Eu vou fazer um pedido Quando eu morrer E vocês forem Tirados daqui Por Deus Leve os meus ossos E sepulte Na terra de Canaá Ele não desprezou As raízes dele Ele não desprezou A terra que Deus Tinha dado a eles Ele não queria As terras Que faraó deu Ele queria As terras Que Deus deu Porque o crente Raiz Só quer o que Deus lhe dá Só quer o que Vem das mãos Do Senhor Aleluia E assim aconteceu Desse jeito Moisés Tira o povo do Egito E ele mesmo Leva os ossos De José Pega os ossos De José Vamos levar Vamos fazer A vontade dele E Moisés Moisés Deixou o palácio De faraó Deixou o conforto O estudo Das mais elevadas ciências O palácio Que era Incompleto ouro A autoridade De ser chamado Filho da filha De faraó Irmão do faraó Que reinava Naquela época Sucessor Do trono Deixou De ser filho Da filha de faraó Para ser filho De Joquebede Irmãos É forte E quando foi defender Os israelitas Encontravam lá O povo chamado Para lá Os hebreus Quando ele foi Defender eles Matou Um egípcio Para defender eles Porque viu eles Batendo E ele achou ruim Ver os seus irmãos Apanhando No dia seguinte Aqueles que foram Defendidos por ele Disseram Vai querer fazer Com a gente Igual fez com a egípcia A gente viu você Matando ele Enterrando ele na areia E ele com medo Fugiu para as terras De Midian Escute Não importa Se apontar o dedo Para você Não importa Se quem você ajudou Não compreendeu Não compreendeu A sua ajuda E desprezou O seu amor Crente que tem raiz Ele volta Mesmo que seja Para o deserto Ele deixa o trono Para ser pastor De ovelhas Ele deixa a riqueza Para viver a pobreza Mas na presença De Deus Crente raiz Ele não despreza O seu passado Nem o Deus Que tocou O seu coração E Moisés Vai para onde Para as terras De Midian E chegando lá Ele se torna Pastor de ovelhas Que não eram suas Ovelhas de Getro Seu sou Ele volta Para o Egito Cheio de poder Deus tinha dado O poder Ele diga Que o eu sou Te mandou Pode ir Moisés Pode ir Porque o que você Fizer É assim de baixo Pode ir Moisés Com esse cajado Na mão Você vai derrotar O exército Mais poderoso Da terra Porque quem está Com Deus É maioria E é vencedor E ele vai lá Mas ele não quis Ficar no Egito Não Ele pegou o povo E foi para o deserto A palavra de hoje Meus irmãos É citando o exemplo De dois homens Mas poderíamos citar outros Como Davi Que foi ungido rei Ninguém acreditou Nem seu pai Nem seus irmãos Mas ele acreditou E ele ficou Dentro de Israel Ele era fugitivo Ele podia ter ido embora Para qualquer lugar Mas ele ficou em Israel Porque o azeite Derramado sobre a sua cabeça Queimava no seu coração E ele sabia Que Samuel Tinha ungido ele Mas não era o homem Não era o sacerdote O juiz e o profeta E sim o Deus Todo poderoso Que tinha escolhido ele Para ser rei Então ele ficou Debaixo da promessa Crente de verdade Não sai da promessa Não troca a promessa Não vende a promessa Não muda de lugar Para não perder a promessa Davi ficou lutando Nas terras de Israel Defendendo Israel Antes de chegar ao trono Porque ele dizia Essas terras Serão governadas por mim Porque Deus me disse O crente Raiz É o crente Que não foge Do seu chamado Ele sabe Qual é o seu chamado Mesmo que as coisas Pareçam difíceis Mas ele sabe Que está sendo treinado Preparado Pelo grande general Jesus Cristo Podemos citar Muitos outros nomes O profeta O profeta Jeremias Ficou nas terras De Judá Sofrendo barbaridade Mas não saiu Passaram cinco reis E ele falando a verdade E ele apanhando Se ele colocou na cisterna Prisioneiro Sofrendo Ele judiando dele Não matava Porque Deus não deixava Não matava Porque Deus não deixava Ei Tem gente aqui Que nos acompanha em casa Que já desejaram a sua morte Ah já O que eles mais queriam Era pegar na alça Do seu caixão Era ver você Descer a campa fria Agora eles esqueceram De uma coisa Só toca em você Quando Deus autorizar Para mexer com você Tem que falar primeiro Com Jeová E para falar com Jeová Para trocar no filho dele Tem que ter cuidado Como é que fala Porque se não souber falar É consumido Pelo fogo de Jeová Então esses homens E essas mulheres da Bíblia Sabiam o que estavam fazendo A própria Maria Mãe de Jesus Quando ela disse Faça-se em mim Segundo a tua vontade Eis aqui a tua serva Ela estava dizendo Eu sei o que vou enfrentar Vão dizer que eu traí Meu marido Meu noivo Vão dizer que eu engravidei Antes de casar Vou me acusar De todo mundo Mas eu estou aqui Para fazer a tua vontade Era isso que ela estava dizendo Naquela palavra Faça-se em mim Segundo a tua vontade Eis aqui Senhor A tua escrava A tua serva Aquela que quer fazer A tua vontade Todos que fazem A vontade de Deus Nunca Serão desprezados Por ele Irmãos Vocês algumas vezes Já pensaram Sobre Deus Assim Meditando Imagine Deus De que tamanho É o nosso Deus Aleluia Qual é o tamanho Do nosso Deus Irmãos Tem alguma calculadora Do mundo Que possa calcular O tamanho Do nosso Deus Tem algum matemático Tem algum cientista Tem alguém Que possa explicar O tamanho Do poder Desse Deus Que a palavra Diz que ele Chama as estrelas Pelo nome E todas elas Comparecem Diante dele Que a palavra Diz que ele Pega a terra Na palma Da sua mão Na concha Da sua mão Quem pode calcular O tamanho Desse Deus Então essas pessoas Que eu citei Elas sabiam Que estavam Debaixo das ordens Desse Deus Da proteção Desse Deus Elas sabiam disso Elas tinham Consciência disso Por isso que descansavam Talvez Você tenha vindo Hoje aqui Pedindo uma resposta De Deus E a resposta De Deus Hoje pra você Está no Salmo 37 Versículo 4 Deleita-te no Senhor Deleitar é sentir prazer Deleite é prazer Tenha prazer em Deus Tenha prazer em fazer A vontade de Deus Tenha prazer em viver Para Deus E a palavra diz Ele concederá O que deseja O teu coração Aleluia Tenha prazer em viver Pra ele E ele vai conceder O que deseja O teu coração E pra dar uma pancada Na muleira Pra acabar de fechar Versículo 5 Do Salmo 37 Entrega ao Senhor Os teus caminhos Confia nele E ele tudo fará Tudo A Bíblia não diz Ele fará alguma coisa Não Ele fará tudo 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 As vezes eu olho pra mim Olho no espelho assim Falo assim Deus Eu sou muito fraco Porque tem hora Deus Que eu me sinto abalado Com coisa tão pequena Eu sei que todos vocês Eu sei que todos vocês São assim E ora que coisinha Você se abala Eu também sou assim Agora o bom sabe o que é? O bom é que Deus nos compreende Ele sabe que somos assim É por isso que na Bíblia Tá escrito Para cada dia do ano Ele dizer Não temas Não se assuste E tem hora que ele diz Não tema Não se assuste Eu te ajudo Eu te sustento Com a mão direita Vitoriosa Ele tá dizendo Você tá aqui Na palma da minha mão E aqui na palma da minha mão Ninguém mexe com você Ninguém te derruba Ninguém te derrota A doença não se aproxima Porque eu sou Deus que cura É isso que ele tá dizendo A igreja tá recebendo essa palavra? E quando eu começo a pensar No apóstolo Paulo Pastor Cícero Eu fico fascinado Fico fascinado Com o que escreveu Paulo Não foi nem Paulo que escreveu não Com o que o Espírito Santo Escreveu através dele No capítulo 12 De 2 Coríntios Paulo vai dizer Havia um espinho na minha carne Foi permitido Ele foi que permitiu Deus E ele diz Pra mim não me ensoberbecer Pelas excelências das revelações Você sabe quando foi que Paulo escreveu isso? Quando ele veio do céu Ele tinha sido arrebatado Deus arrebatou ele Levou ele ao terceiro céu Não é esse céu estrelar Não é esse céu atmosférico Tá muito além disso O homem nunca foi lá A não ser aqueles que foram chamados E levados por Deus E Paulo vai lá e vê aquilo tudo E se apaixona E quando ele volta Ele se enche de soberba Oh Eu fui levado Namorada de Deus Hã? Tem gente que é besta demais Abestalhado Se cair e ficar brincando Com a varanda da rede O prefeito O prefeito dá um telefone O prefeito Ligou pra mim O prefeito E o vereador Fulano de tal Me ligou O deputado de fulano Diz que vem na minha casa Toma vergonha Deus liga pra você Todo dia O todo poderoso O comandante supremo do universo E ele liga Entra no teu coração Fala ao teu coração E diz Eu sou contigo Que o amor dele é fiel Nem amor de político não Que só vem de quatro em quatro anos não E aí o que é que acontece? Paulo vai dizer assim Foi me colocado um espinho na carne Eu achei ruim Clamei três vezes Pedir três vezes a Jesus Que tirasse A resposta de Jesus Jesus diz assim pra ele Paulo A minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na tua fraqueza Ele estava dizendo Quando você se sentir fraco Impotente Não tiver soberba Não tiver orgulho Você vai sentir verdadeiramente O meu poder Agindo na tua vida E Paulo como era um homem de Deus Compreendendo essa palavra Ele vai dizer Então eu me gloriarei Nas minhas fraquezas No meu sofrimento Nas minhas decepções Nas minhas angústias Eu me gloriarei Nos meus sofrimentos Porque agora eu sei Que quando eu sou fraco É que eu sou forte Aleluia Aleluia Crente quando é fraco É que é forte Quando o crente diz Que não pode nada Deus diz Tu pode tudo Porque eu sou contigo Reconheça a tua fraqueza E eu vou agir na tua vida Aleluia A palavra de Deus Vai nos mostrar isso José reconheceu a fraqueza dele Imaginei José Puxado por um cavalo De canal Egito Amarrado Tem até uma cena Da Record Achei muito parecido Com a realidade Daquela cena Ele caindo O cavalo arrastando Porque ninguém tinha dó De escravo não Muito forte Aquela cena Imagina ele No mercado do Egito Pensando na mesa Da casa do seu pai Almoçando Jantando Um ano Café da manhã Com Jacó E ele agora No mercado egípcio Morrendo de fome Morrendo de sede Todo mundo chegava Olhava O desprezo Dos compradores De escravo Ele doido Que alguém Comprasse ele Para levar ele Alguém Para dar um copo D'água Aí quem foi Que Deus mandou Comprar ele Aleluia Quem foi Que Deus usou Para comprar José O comandante Geral Do exército De faraó Porque Deus Já tinha planejado José Não quiseram José Tramaram José Tentaram te destruir Mas o teu caminho É para o trono E eu te levarei lá De qualquer jeito José Queira ou não queira Tu vai governar O Egito José Quem eu escolho Para ser cabeça Nunca vai ser cauda E o comandante do exército Leva ele E o caminho Leva ele A prisão E a prisão Leva ele A faraó Talvez você esteja se questionando Deus Por que está acontecendo isso comigo Tem crente que diz Deus Olha essa unha encravada aqui Tem mulher que diz Olha aquela manicura Arrancou um bife Deus Olha Não pode Se José Não tivesse ido Para a prisão Ele não teria interpretado O sonho do copeiro Ele não tinha ido Até faraó Ele era um escravo Na casa de Potifar Ele nunca chegaria Perto de faraó Porque faraó Não receberia Um escravo De um servo dele Mas quando Deus Quer ele Recebeu o prisioneiro Que estava na prisão Quando Deus Quer ele Tira da prisão Quando Deus quer ele Tira do sofrimento Então o que está acontecendo Na sua vida Tu veio aqui Para receber essa palavra Tu está na internet Para receber essa palavra O teu sofrimento É propósito de Deus Para te levar Onde ele quer É necessário Passar por isso Para que o nome do Senhor Seja glorificado Sofrimento na vida do crente É preparação Para vitórias maiores Como é que Deus Vai te promover Se você não passar No custo de sobrevivência Tem que sobreviver Meu filho Aleluia Quem está recebendo Só levanta a mão Amém Amados Muitas vezes na minha vida Eu questionei Deus Fui um homem Que trabalhei a vida inteira Muito, muito Desde pequeno Meus filhos Conhecem a minha história Porque minha mãe Contava Eu pequeno Muito pequeno Eu comecei a ser funcionário Com 10 anos de idade Funcionário Eu trabalhei Para Luiz Justino Não sei se tem alguém Aqui conhece Dono da móveis Lidomar Trabalhei para Silvio Mendes Dono da Silvão Móveis Qual era o serviço De Chico lá? Limpar a serragem Que caía das máquinas Que fazia móveis De manhã Eu estava na escola A tarde eu estava lá 5 e meia da tarde Eu chegava na casa De mamãe Todos os surdos De serrais Mas a minha vontade Era de chegar o sábado Para receber meu pagamento Por que aqueles homens Me botavam para trabalhar? Porque naquele tempo Não tinha negócio De conselho tutelado Não tinha nada disso Então criança trabalhava E quando eu recebia o dinheiro Eu chegava na minha mãe E entregava o dinheiro para ela Ela me dava um troquinho Eu corria para a esquina Para a dona Lídia E ela é viva e sã Para contar Chegava lá Comprava dois bolos Felipe Ia para a calçada lá de casa Cortava Dava para os meninos Na rua Tudo indo Arrer comer bolo Eu fazia carrinho de madeira E os meninos E eram mesmo motoristas Eu era o empresário Da transportadora Era naquela rua ali Eu não tive Uma infância Pensando no abandono Do meu pai Eu fazia carrinho de madeira E vinha aqui Para a pedra do mercado Os carrinhos Eram tão feios Irmãos Porque eu não tinha serrota Era tudo cortado Na faca No facão Você imagina Aí roda Vinha aqui Não voltava com nenhum Vendia tudinho O povo olhava Queria saber se era um Jeep Ou um Fusca Ninguém sabia Que carro que era Mas eles viam eu Dizendo Eu estou vendendo Para ajudar a minha mãe Eles comprava Fui criado assim Mas não tem um trauma Desse tempo Eu tenho alegria Porque a minha mãe Me ensinou a trabalhar Desde criança E levei minha vida Todinha trabalhando E para variar Fiz um bocado de menina E foi que o trabalho Aumentou Doze filhos Para dar de comer Essa raça todinha Haja trabalho Trabalhava dia e noite O Soroc conhece A minha história Pelo menos um pouco Eu morei 23 anos Em Goiás Aqui quatro horas da manhã Eu já estava rasgando Essa cidade aqui Para entregar a cesta básica Essa aqui Quando é elevador No cesta de café da manhã É porque eu já entreguei Tanta cesta básica Eu falo cesta básica Essa aqui De madrugada A gente chegava no lugar Elevador quebrado Ela subia Três, quatro andadas de escada Para ir deixar a cesta Lá em cima Ficava morrendo dó dela Eu dizia Deus é muito amor Dessa mulher Porque se fosse Eu já tinha largado esse homem Era não amor Dentro de um fusquinho De noite Por que eu estou contando A minha história Não se envergonhe Nem viva do seu passado Com sofrimento Sabe por quê? Porque Deus te trouxe até aqui Deus te trouxe até aqui E Deus tem muito ainda Para fazer na sua vida Longa é a caminhada E grande será aquilo Que Deus vai fazer na tua vida Não diga não Quando eu fui criança Eu sofri Eu fui abandonado Não Não diga isso não No passado Tu pode ter sido abandonado Mas nunca mais Te chamarão desprezada Porque hoje Tu tem Deus na tua vida Deus está no controle Da tua vida Não deixe que um passado De tristeza Passe por cima Da sua fé E do teu certidão De nascimento Se você olhar agora No seu certidão De nascimento Vai estar assim Filiação Jeová Jesus E o Espírito Santo Aleluia Aleluia Glória a Deus Quando Quando Paulo Sentia essas dores Sabe o que ele dizia? Já não vivo eu Mas Cristo Vive em mim Ele dizia Eu tenho a paz Que cede todo entendimento Ele dizia assim Que ninguém me moleste Porque eu trago No meu corpo As marcas Do Senhor Jesus Sabe o que ele estava dizendo? Quando eu quero sofrer Me lembro do sofrimento De Jesus na cruz Das marcas Que levaram ele A cruz Por amor de mim Era isso que ele dizia Quantas vezes o inimigo Colocou na sua cabeça Para tirar a própria vida Colocou na minha Tem jeito aqui Que já passou por isso O diabo doido Para lhe destruir O diabo aqui Doido para lhe destruir Mas quando ele levantava a cabeça Que eu olhava para Jeová Jeová Essa aí não Essa daí não Epa Essa daí Essa daí Está nos meus projetos Eu tenho planos E exaltar Eu tenho planos De abençoar Essa daí Você não toca não Irmão Quem foi que nunca pensou Sair pelo mundo aí Você fala sério Tem hora que me dá vontade Largar tudo Sumir no mundo Para onde tu vai Barauna Pelo amor de Deus Eu já pensei tanto isso Eu falava não era não amor Vou sumir Eu o dia que a pastora Jossa Neto disse Meu irmão Amor Eu repreendo esse espírito De fantasma na sua vida Você querendo sumir Quando eu tinha raiva Vou sumir Amor Está difícil Amor Você pai Dessa rumo de filho Você vai ter que sumir Todo dia Vamos ser Aquete logo Está repreendido Esse espírito fantasma Tem mulher Que não pode queimar O dedo no fogão Numa panela quente Ah vou largar tudo Eu vou sumir Ah minha unha Quebrou Está repreendido Irmãos Sabe o que é que a palavra De Deus diz? Que nada se compara Aleluia Nada se compara Irmã Deise Nada se compara Irmã Deise A glória que está por vir Sabe o que é que a palavra Está dizendo? Que nada se compara A Jesus Cristo Rompendo os céus Chamando o teu nome Para subir e morar com ele Na glória Nada se compara Com a glória Que está por vir Aleluia Glória a Deus Eu só Para encerrar Se Jesus deixar Quando eu chegar lá no céu Vou entrar assim Faz de conta que aqui É a porta do céu Eu vou abrir a porta Cadê Adão? Cadê Adão? Cadê ele? Cadê Adão? Ei Sabe onde é que está Adão? Lucas Cadê Adão? Aí alguém grita Corre Adão Corre Corre porque eu vou te pegar Vou te encher de bufete Cabo sapato Por causa de você A gente saiu do paraíso Nojento Como é que você deixa uma cobra Uma mioca falante E faz uma desgraça dessa com a gente Vem cá Adão Só para descontrair Mas fala a verdade Adão Adão pisou na bola Eu vou falar com Eva Eva Pelo amor deus Eva Me diga mulher Por que que tu foi Apesar de todo o sofrimento Apesar de todo o sofrimento Aleluia Prepara aí para você da glória Quando a serpente derrotou Adão Eva Aí a serpente derrotou quem? Adão Por causa de quem? Por causa da mulher Eva Aí a serpente disse Olha aí Estou abafando Aí o que foi que Jeová disse? Do ventre da mulher Nascerá aquele que pisará tua cabeça Aleluia Do ventre da mulher Do ventre daquela que tu enganou Vai nascer Jesus Cristo Que vai tomar a chave do inferno Da tua mão Vai pisar na tua cabeça Vai derrotar a morte E vai dar salvação A todos os crentes da pão da vida Aleluia Vamos ficar de pé A mulher Um dia uma irmã chegou para mim Lá em Goiás A irmã chegou para mim Já era uma senhorazinha Assim nos 60 e poucos anos Eu era jovem convertido Eu tinha uns 5 anos de crente Eu tinha uns 26 anos 27 Ela chegou para mim e disse Irmão Chico Olha eu sou mulher Mas tenho nojo da mulher Eu falei Que é isso irmão? Por que esse negócio? Cadê Eva? Eva levar Rapaz Aquele fruto para Adão Que mulher Você é vergonha? Fazer o coitado Comer aquele negócio Eu falei para ela Irmão Você não atentou para o negócio O diabo quis Que Deus Não quisesse Nada com a mulher mais A mulher foi criação de Deus Feita da costela do homem E o diabo queria Que Deus expulsasse Só a mulher do Éden Mas Deus disse Do ventre dela Vai nascer aquele Que vai pisar a tua cabeça Ele estava dizendo Ela será Agraciada Será exaltada Ela será importante No meu reino Porque do ventre dela Nascerá O meu filho Aquele que vai Te derrotar Era isso que Deus Estava dizendo